A reconquista da confiança, agradecer a torcida que nos apoiou, então é um ponto fundamental. Agora cabe a nós trazer essa torcida de volta. Nós, de certa maneira, afastamos eles, então cabe a nós agora com um bom futebol, futebol aguerrido, trazer eles de volta. Então, eu espero que essa vitória, o mais importante são os três pontos. O resgate da confiança, o resgate da nossa torcida, você jogar uma Série A com a ilha cheia, você já sai na frente. Então, essa vitória representou bastante coisa para a gente hoje. Então, a gente está mais focado nesse momento no setor ofensivo, nós perdemos o Felipe. Então, nós estamos, primeiro, a buscar esses dois nomes, para que a gente possa reequilibrar novamente, e aí a gente vê. Nós não podemos gastar cartucho com meia, sendo que a gente tem três, tem o próprio neto, que também faz a função. Então, o centro agora são nesses dois nomes que a diretoria está trabalhando. Obrigado. 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 Obrigado.